Pneu furado. Um famoso imprevisto. Hoje está assim, mas já teve seus dias de glória. Ah, isso. Fica bravinho, fica. Congestionamento é a minha especialidade. Acho que essa vai se atrasar. O quê? Não é possível? E ela tá sorrindo? Ih, não sei. Tá olhando o quê, hein? Corretora Seguros BRB acaba com a reputação dos imprevistos. Corretora Seguros BRB